Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus queridos, como vocês estão? Boa tarde, povo santo de Deus, seja todos muito bem-vindo para mais uma live profética, mais um culto online, a qual Deus te trouxe aqui para te entregar uma grande vitória e uma grande resposta. Se você crer, vai acontecer aí uma reviravolta, onde Deus vai te honrar e eu vejo uma pessoa parando na tua frente e ela te abençoando com algo inacreditável. Sabe por quê? Porque o Senhor vai criar uma situação, Ele vai usar pessoas, caminhos para te abençoar. Você crer, você que for novo por aqui, se inscreve no canal para receber novos vídeos e ativa o sininho de notificações na opção Todas. Amém, queridos? É importante vocês ativarem o sininho de notificações na opção Todas para receber as próximas lives, os próximos vídeos. Amém? Pai de Senhor Jesus a todos, Lucilena, Pai de Senhor Gislane, Pai de Senhor Cristiano, Roseni Lima. Amém, queridos? Vai entrando aí, deixando o teu like. Vai entrando aí, deixando o teu joinha, tá curtida aí na live. Porque é forte o que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Amém? Feliz Natal para todos. Que Deus abençoe a tua vida, tua família, tua casa, teus sonhos. Amém? Vai entrando, deixando o teu like, tá curtida. Olha pra cá, queridos. Eu vejo um encontro Acontecendo Aonde Uma pessoa de uma forma surpreendente Glória a Deus, ela vai chegar diante de você E ela vai lhe honrar em algo Você recebe, você criando essa palavra profética revelada pra tua vida? Porque o Senhor tá falando assim nessa tarde Ei, eu estou criando Uma situação O Senhor, ele está criando uma situação pra lhe honrar E pra te abençoar em algo E este algo vai ser pra mudar a tua vida Vai ser pra mudar a tua história Você por esses dias atrás, você até sonhou Aleluia, como se tivesse acontecendo, sabe? Uma reunião, um encontro E você sendo honrado neste cenário Eu vejo um cenário que o Senhor tá falando assim Filha, 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 eu vou lhe abençoar Eu vou lhe entregar E tu vai vê-la, minha filha Cantar, aleluia, glória a Deus O Senhor mudando O Senhor te abençoando E o Senhor te surpreendendo Você recebe? Porque a glória da segunda casa Ela vai ser maior do que a primeira sim Tem uma benção muito linda Uma benção muito grande chegando E eu vejo Olha só que forte, Brasil Eu vejo um acontecimento Aonde vai surgir Rei, uma grande notícia de vitória Um repoliço, uma reviravolta Aleluia E três notícias vão chegar até você Tu crê nessa revelação Nessa tarde profética, queridos? O Senhor tá falando assim Eu não me esqueci de você Deus não se esqueceu da promessa E a promessa Ela está de pé E a promessa vai ser linda E a promessa vai se cumprir Eu já quero que tu escreve aí A promessa será linda A promessa vai se cumprir Escreve aí nos comentários, queridos Porque o Senhor, ele é fiel E ele vai fazer infinitamente mais De forma abundante na tua vida Além do que tu sonhou Pedir mais novo Vai ser abundante Vai ser próspero Vai ser restituições Vai ser alegria Vai ser um cântico novo Na tua vida, na tua história Porque tem gente aqui nessa live sim Que você vai cantar o hino da vitória Tu já tá tomando posse Segurando e agarrando esse milagre Porque você precisa E você pediu pra Deus Você falou Senhor Eu preciso ver o negócio acontecendo As promessas se cumprindo Você fez um propósito Você fez um voto Você orou Você genjou Você pediu Deus tá falando Eu ouvi O teu clamor neste lugar Deus ouviu a tua voz E o Senhor tá falando assim Aleluia, glória a Deus Eu vou fazer algo que parecia Impossível Tornar possível O sobrenatural de Deus Eita Glória a Deus O sobrenatural de Deus Ele já está acontecendo Filha Coisa nova Irão acontecer diante de você Dei uma reviravalta surpreendente no cenário Já tá acontecendo O Senhor tá falando assim Você não vai ficar Prostrado no mesmo lugar Prostrado no mesmo lugar Na mesmice No mesmo cenário Eu vejo um cenário Que parecia que você estava Eu vou entregar mesmo Você parecia que estava prostrado Amarrada E não conseguia andar pra frente De quem é que essa revelação Eu vejo você homem de Deus Mulher de Deus Passando uma luta E parecia que você estava Com teus pés amarrados Travados Segurados no mesmo lugar E você não conseguia andar pra frente Quem é que essa palavra Mas o Senhor me mostra Ele te honrando E eu quero profetizar Que a tua história Vai ser mudada O teu cenário Ele vai ser restituído Dez vezes mais Do que você tinha Do que você perdeu Olha a restituição Acontecendo na tua vida Moral, sentimental, profissional Em todas as áreas Porque assim como Todo Poderoso restituiu A Jó Deus está falando assim Filho, eu sou contigo E eu vou restaurar O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Eu vejo algo chegando até você E você colocando as mãos Num milagre Você toma posse? Filha, você vai agarrar Um milagre E você vai colocar As mãos na bênção E você vai dar a volta Por cima Você vai dar a volta Da virada Tem gente aqui Que vai voltar a sorrir Vai voltar Você vai testemunhar Eita, lavacelha Que atrás daquilo Que o Senhor está fazendo Daquilo que o Senhor Já está operando O que Deus está operando Glória a Deus Glória a Deus É uma coisa nova O que papai Está fazendo Na tua vida E por você É uma coisa nova É uma coisa radical Que vai chegar Pra surgir Pra mudar Pra acontecer Você escreve Eu recebo Eu tampo Essa revelação Eu vejo Sete cadeados E sete cadeados Assim Se rompendo Se abrindo Tá entendendo a visão? A revelação? Deus me mostra Sete cadeados Deus abençoe Rosemary Avelas Chegou a tua oferta No PX Amém? Deus abençoe Obrigado por ofertar Aqui no PX No Pix Deus abençoe Irmã Eu vejo Sete cadeados Se abrindo Se quebrando E a tua vitória Chegando E o Senhor Te surpreendendo Porque quando Você menos esperar Você vai ficar Frente a frente Cara a cara Com o teu milagre Escreve aí Eu vou ficar Frente a frente Com a minha benção E vai ser coisa nova Coisa linda Coisa grande Brasil é forte? É tarde de Natal É tarde profética É tarde de revelação Hoje é o dia Que você vai voltar A sorrir Eu profetizo Tu crê? Olha pra cá E ainda nesta semana Não tá perdido não O Senhor tá falando Pra alguém aqui Ainda nessa semana Vai ter um restaurar Vai ter uma reviravolta Vai ter uma Uma alegria inédita Porque a alegria Do Senhor Ela é a nossa força E o Senhor Manda lhe dizer assim Se prepara Pra começar A se alegrar Começar a sorrir Novamente Em um cenário Que você Parecia Que foi desprezado Você foi desprezado Até por pessoas Que você Achava Que tava Próximo de você Que era o teu amigo Eu vejo alguém Aqui nessa live Que você Foi enganado Por pessoas Que era Se diziam Amigas Pessoas Judas Mascarada Que estavam Andando com você E você Nem imaginava Que a pessoa Era falsa Mas Deus Me mostra Que olha Você não será Atingido Escreve Eu creio Porque o Judas Vai perder a máscara A falsidade Vai cair Pro terra E tu vai cantar O hino da vitória Vai voltar a sorrir Dentro de poucos dias Ainda nesta semana Eu profetizo Que já está acontecendo Tu recebe Ainda nesta semana Alguém vai olhar Pra você E vai te fazer Uma proposta Como assim Missionário Mateus Porque o Senhor Tá criando Uma situação Um caminho Um recurso Pra te honrar E pra mudar A tua história Vai chegar Da onde você Nem imaginou Vai chegar Aleluia Glória a Deus Nem da onde você Tá acreditando O Senhor Tá falando Coisas novas Deus tá falando Assim Filha Filho Coisas maiores Coisas novas Inéditas Firmes E grandes Que tu não sabe Já está acontecendo Eu vejo O teu cenário Sendo restituído Papai Virando Essa paz No seu Surpreendendo Se honrando Olha Tem uma honra Que tá muito Linda E tá muito Grande Já tá chegando Sabe O que o Senhor Tá me mostrando Eu vejo Tua vida Profissional Ela decolando Olha só Que forte Brasil Até eu tô recebendo Recebe aí também Eu vejo Tua vida Profissional Decolando E o Senhor Lhe honrando Perante aqueles Que riram Zombaram E debocharam E falaram Que você Não ia dar Em nada Tá repreendendo Essa palavra De maldição Aleluia Praga do Egito Não vai te atingir Não vai chegar A tua tenda Salmo 91 Tem livramento Tem reviravolta Ao teu favor Acontecendo Recebe Minhas obelhas amadas e queridas Praga do Egito Não vai te atingir As amarra As correntes Já foi quebrado O que tu semeou No altar Que é fértil Tem recompensa Deus fará florescer Dez vezes mais Eu quero que tu escreve Nos comentários Deus vai fazer Eu florescer Dez vezes mais Porque é profético É revelado É só pra quem crer Vai agarrando E tomando posse Dessa benção Deus vai restituir Dez vezes mais E você vai receber Um milagre Uma virada Você vai possuir Coisas que tu nem imaginou Você vai receber Uma grande vitória Praga do Egito Palavra de maldição Palavra contrária Não vai chegar até você Deus tá falando Uma maldição hereditária De anos e anos Que estava tentando Te acompanhar Tá repreendido Já foi quebrada Que agora Eu vejo uma maldição Hereditária Sendo quebrada E o Senhor Te proporcionando Uma grande benção Tu toma posse agora O Senhor tá falando assim Filha Essa maldição hereditária Ela já foi quebrada E as correntes E as correntes também E não tem nada E nem ninguém Que vai amarrar Que vai impedir Que vai segurar A tua benção Lembra daquele pedido Que tu fez pra Deus Em secreto Dentro da tua casa Eu vejo uma confirmação Através de um sinal Recebe E o Senhor Atendendo a tua voz Teu clamor O teu pedido O Senhor tá falando Recurso Honra Vitória Eu vejo um clamor Que você fazendo Dentro da tua casa E você fala Olha pra cá É forte mesmo Brasil E você fala Senhor Eu preciso testemunhar Eu preciso ver Eu preciso contemplar Eu preciso enxergar O Senhor transformando O Senhor mudando Deus vai mudar Ambientes Olha só Que coisa forte Deus vai começar A mover Ambientes O Senhor vai começar Aleluia Trazer realizações Realidade Materialização E o Senhor me mostra Ambiente sendo mudado E a glória Da segunda casa Vai ser maior Do que a primeira O que tu semeou Essa semente Vai crescer Vai se multiplicar Tu recebe? Olha O Senhor tá falando Filha O que tu semeou O que você pediu O que você plantou Vai se multiplicar E vai trazer bons frutos Pra tua vida O Senhor me mostra Aleluia Glória a Deus Uma semeadura E você semeando E você insistindo E você batendo na porta A porta está se abrindo E a bênção de Deus É que te enriquece Ela não causa dor A bênção tá chegando E eu vejo Uma alegria Um alvoroço Uma felicidade Chegando De quem que é Essa revelação Minhas ovelhas amadas Querido Um alvoroço Aleluia Glória a Deus Um repoliço Uma reviravolta Vai acontecer Ninguém deu nada Por você Não foi homem de Deus Não foi mulher de Deus Eu vejo alguém Que olha pra você Torto E essa pessoa Não tá acreditando No teu potencial Lá naquele cenário De quem é que Essa palavra revelada Eu vejo alguém Que olha pra você Com um olhar De inferioridade Misericórdia Né queridos Coisa triste É isso né Às vezes a gente Passa por situações Que nos deixa Constrangidos E tu passou Por uma situação Onde alguém Olhou pra você De cima e embaixo E você ouviu Uma palavra contrária Falar assim Não vai dar em nada Há poder no sangue Jesus tá arrependido Falaram pra você Essa daí Esse daí Não vai dar em nada E às vezes A palavra Ela é pior Do que alguém Chegar na gente E bater né O senhor me mostra Uma calúnia Uma afronta Mas o senhor Tá falando Eu vou fazer Justiça Ao teu favor E eu vou virar Esse cenário Eu vou virar Esse quadro Porque aqueles Que olharam pra você E não deu nada Por você Aleluia Eles vão olhar Pra tua vida Pra tua história E verão A tua honra O teu sucesso O teu crescimento Escreve nos comentários Eu vou crescer Eu vou vencer Escreve nos comentários Eu vou vencer Eu vou crescer Tu irás prosperar Dez vezes mais Além do que tu sou Eu perdi Mas no Deus Tá fazendo a roda girar O senhor me mostra A roda girando E o teu milagre Acontecendo Nessa tarde profética É tarde de revelação É tarde de milagres O senhor me mostra Você já recebendo E alguém que vai te fazer Uma proposta Uma proposta De honra Em um cenário Que parecia Impossível Perdido Que parecia Que não tinha como Que não Tinha mais jeito Eu vejo o senhor Mudando o cenário De pessoas Aqui hoje E o senhor Tá falando assim Filho, filha Eu estou destravando O senhor O senhor Tá destravando Algo Aí na tua História O senhor Tá falando assim Eu estou destravando Algo na tua Vida Na tua História E você vai Aleluia Glória a Deus Comemorar De posse De vitória Algo tão Sonhado Algo tão Esperado Quem é essa Pessoa? Você vai Ver com os teus Olhos Mulher de Deus Homem de Deus Se honrando E papai Cumprindo A promessa A promessa Vai se cumprir A promessa Está de pé E os teus olhos Verão um milagre Acontecendo Na causa Tem gente Que desacreditou Tem gente Que falou Que tu não iria Vencer Tu não iria Prosperar Tu ouviu De pessoas Palavra Contrária Palavra De maldição Mesmo Está repreendindo A poder No sangue De Jesus O Senhor Está falando Assim Filho Filho Palavra Contrária Não vai Chegar Até você Palavra De maldição Palavra Contrária Não vai Prevalecer Contra a tua História Porque o Senhor Homem O Senhor O Senhor O Senhor Me mostra Aqui O Senhor Fazendo Justiça Deus Vai fazer Justiça Por você E Deus Está falando Assim Do jeito Que está Não permanece Eu não vou Permitir Ficar Do jeito Que está O Senhor Não vai Deixar Você Ficar Desse Jeito Que está Aí Na mesmice No mesmo Lugar No mesmo Cenário Não Tem alguém Aqui Nessa Live Que você Já Orou Você Já Lutou Você Já Pediu E você Já Insistiu Muito Quem é Essa pessoa E o Senhor Está Falando Assim Agora É o Momento De você Ver a Saída Agora É o Momento De você Ver a Resposta Vai cooperar Ao teu favor Vai cooperar Para te Entregar Vai cooperar Ao teu favor Vai cooperar Para te Alegrar O Senhor Está Falando Assim Filha Filho Você Vai Ter Muito Mais Do que Um Dia Você Pediu Porque Aleluia Glória A Deus A tua Vida A tua História Ela está Sendo Mudada E está Sendo Mudada Por Deus Escreve Nos comentários Deus está Mudando O meu Cenário Hoje Deus Está Mudando O teu Cenário Hoje E Essa Perseguição Essa Luta Ela Não Vai Ficar Aí Nos Teus Caminhos Não Eu Vejo Algo Que o Senhor Está Falando Assim Filha Filho Glória Deus Da Câncer Forte Brasil Você Vai Viver Algo Melhor Algo Maior Tem Tem alguém Nessa live Que o Senhor Está Falando Assim Você Vai Viver Algo Maior E E lindo Será O que Papai Vai Fazer Por Você Deus Está Falando Assim Para Pessoas Aqui Nessa Live Não Temas Não Mulher De Deus Não Temas Não Homem De Deus Porque O que Deus Vai Fazer Por Você É Coisas Que Somente O Senhor Pode Fazer Aleluia Tem algo Que não é Para o homem Tem algo Que somente A mão De Deus Pode Agir Pode Operar Pode Restaurar O Senhor Está Falando Eu Vou Restaurar A tua Vida Eu Vou Virar O Cativeiro Eu Vou Mudar Totalmente O teu Quadro Tem uma Irmã Aqui Nessa Live Que você Tem um Sonho De Ser Mãe Quem Essa Irmã Quem Essa Mulher O Senhor Me Mostra Filha O Senhor Tocando No teu Útero E o Senhor Te dão Saúde O Senhor Está Falando Teu Milagre Vai Ser Gerado É Uma Mulher Que está Aqui Na Live Você Tem um Sonho De Ser Mãe Deus Está Falando Teu Milagre Vai Ser Gerado E Você Vai Ô Glória a Deus Recebe Aí Filha Escreve Eu Recebo Eu Tomo Posse Porque Deus Viu Teu Teu clamor Tua Busca Tua Semeadura O O Senhor Viu Que Você Pediu Que Você Buscou O Senhor Viu Que Você Clamou Semeou E Buscou E Agora Revira Volta A Restituição Ela vai Acontecer Agora A Restituição Revira Volta Vai Acontecer Em Um Cenário Que Você Olhava E Você Estava Clamando A Deus Por Urgente Quem Essa Pessoa Veja Você Pedindo Urgente De Deus O Senhor Me Mostra Urgente E Algo Chegando Pra Tua Vida E Você Vendo A Honra Acontecendo Tem Tem Alguém Aqui Nessa Live Que Você Não Tinha Você Vai Ter Tem Alguém Aqui Nessa Live Que O Senhor Me Mostra Você Se Levantando Aleluia Aleluia Senhor O Tá Falando Eu Vou Te Levantar E Eu Vou Mostrar E Vou Provar Pra Muitos Aí Que Eu Sou Deus Contigo Que Eu Sou Deus Na Tua Vida Que Eu Sou Deus Na Tua História Deus Tá Falando Assim Não Tema As Muralhas As Perseguições Porque Estas Muralhas Elas Estão Caindo Por Terra Hoje Tem Gente Que Vai Te Procurar Arrependido E Vai Te Pedir Perdão Por Todo Mal Que Ele Fez Você Crê Vai Se Arrepender Por Toda Lágrima Que Fez Você Chorar Eita Meu Deus Que Coisa Linda Que Coisa Forte Tem Gente Que Fez Você Chorar Tem Gente Que Fez Você Derramar Lágrimas Tem Gente Que Fez Por Prazer De Propósito Mas Eles Vão Prestar Conta Pro Todo Poderoso É Tem Gente Que Fez Por Prazer Não Foi Minhas Ovelhas Amadas Querida Tem Gente Que Humilha Gente Por Prazer Por Covardia E o Senhor Tá Falando Você Vai Ver A Minha Justiça Todos Os Que Fizeram Você Chorar Vão Se Arrepender Vão Pagar Um Preço Alto Vão Ter Que Prestar Conta Para Deus Tu Crê Tudo Que Fizeram Contra Você Deus Abençoe Fernanda Cristina Boa Tarde Escreve Deus Fará Justiça Por Mim Eita Lavacília Aleluia Deus É Forte Filha É Forte Brasil Que Deus Tá Derramando Que O Senhor Tá Te Entregando Nessa Tarde Revelada Nessa Tarde Profética Salmo 23 O Senhor É Meu Pastor E Nada Me Faltará O Senhor Tá Falando Assim Não Vai Te Faltar Nada A Obra Será Perfeita O Milagre Será Concluído Queridos Olha Pra Cá Eu Vejo Uma Mudança Escreve Aí Deus Vai Me Honrar Deus Vai Mudar Olha Eu Vejo Uma Mudança Sobrenatural Muito Tremenda Muito Grande Surgindo Na tua Vida E Acontecendo E Algo Acontecendo As Pressas Pra Te Abençoar Nesse Lugar Tu Quer Porque O Senhor Tá Falando Assim Eu Tenho Preça De Abençoar Minha Filha Salmo 23 Senhor É Meu Pastor E Nada Me Faltará Deus Vai Te Honrar O Senhor Tá Falando Assim Eu Tenho Preça Em Te Entregar Algo E Este Algo É É O Que Você Tem Buscado Há Muito Tempo E Pedido De Quem Que Essa Palavra Profética Eu Vejo Alguém Aqui Que Pediu Algo Há Muito Tempo E O Senhor Tá Falando Já Tá Chegando A Invejosa A Penina Não Vai Segurar Não Vai Tirar Algo Que É Teu Eita Glória a Deus A Penina Tentou Segurar Tentou Tomar Olha Pra cá Essa Revelação É Forte Brasil A Penina Fez De Tudo Pra Tomar Algo Que É Teu E Muitas das Vezes Você Se Sentindo Encurralado Cercado Não É Assim Mesmo Você Tá Se Sentindo Cercado Pelo Invejoso Você Tá Se Sentindo Cercado Pelas Pessoas Má Intencionadas Ei Tem Alguém Aqui Que o Senhor Tá Falando Eu Te Guardo Eu Te Livro E As Amarras Já Foi Quebrada Escreve As Amarras Já Foi Quebrada Filha Filho Você Já Tá De Posse De Vitória Nessa Tarde Você 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 Está De Posse De Vitória Segurando O Troféu Do Milagre Da Benção Eu Vejo Alguém Segurando Troféu Do Milagre E É Resposta Pro Teu Coração Porque Você Pediu Uma Confirmação Viu Como Assim Missionário Mateus Você Pediu Mulher De Deus Homem De Deus Uma Resposta Uma Confirmação No Cenário E O Teu Cenário Tu Irás Prosperar O Teu Cenário Tu Irás Avançar Porque Aleluia Tinha Tudo Pra Dar Errado Tá Repreendido Mas O Senhor Chegou Primeiro Pra Dar Certo E Eu Vejo Alguém Aqui Que Vai Fazer Uma Viagem Internacional De Quem Que Essa Revelação Eu Vejo Alguém Aqui Nessa Live Que Vai Fazer Uma Viagem Internacional Uma Viagem A Compromisso Uma Viagem De Trabalho Mas É Algo Lindo É Algo Grande É Uma Honra Eita Meu Deus Que Coisa Forte Brasil Uma Coisa Que Vai Ser Pra Te Abençoar Uma Viagem Internacional Vejo Você Entrando Naquele Avião Deus Tá Falando Persevera Não Desista Não Para Não Olha Para As Dificuldades Porque O Nosso Deus Abre Caminho Abre Porta Onde Não Tem Nem Situação Né Tá Entendendo A Revelação Olha Para Cá É Forte O Mistério De Quem Que Essa Palavra Tu Vai Fazer Essa Viagem Honra Tu Vai Ser Honrado Em Público Tu Irás Ver O Sinal Da Vitória Tu Irás Ver A Proposta O Rebol Isso Tu Irás Ver A Confirmação E Tu É Uma Proposta Escreve Aí Eu Recebo Essa Palavra Abençoada Profética Vai Deixar O teu Like Tá Curtido Aí Na Live Queridos Deixa O teu Like Amém Deixa Tá Curtido Aí Na Live Isso Daí É Uma Proposta Que Vai Chegar É Uma Confirmação Uma Honra É Uma Reviravolta Que Vai Surgir No Teu Cenário E Papai Tá Falando Eu Já Confirmei Eu Já Confirmei Algo Aí Por Você E Pra Você Sabe Que Que O Senhor Tá Me Mostrando Que Tu Vai Se Alegrar Muito Tu Vai Comemorar Muito E Você Vai Entender O Mistério Você Vai Entender O Negócio Porque É Um Tempo Que Deus Vai Fazer Você Comemorar É Um Tempo Que O Senhor Vai Fazer Você Aleluia Glória a Deus A Viver O Sobrenatural Tem Alguém Aqui Nessa Live Que Você Pediu Mesmo Você Que Fez Propósito Voto Clamou Falou Deus Muda O O Meu O O Meu Ambiente Papai Vai Colocar A Benção Em Porção Dobrada Na Palma Das Tuas Mãos A Vitória Vai Chegar Com Gosto Do Sabor De Mel E Você Vai Começar A Ver Assim Coisa Sabe Andando Fluindo Voltando Para o Lugar E Você Testemunhando Porque Alguém Nessa Live Vai Testemunhar De Uma Vitória Tu Crê Alguém Aqui Vai Testemunhar De Uma Grande Honra De Uma Grande Benção Que Vai Chegar Para Tua Vida Para Tua História Homem De Deus Mulher De Deus A Benção De Deus Que Te Enriquece E Ela Não Causa Dor É A Benção De Deus Que Virá Sobre A Tua Vida E Você Aleluia Deus Não Vai Ficar Mais Tu Crê Nesse Lugar De Mesmice De Coisa Travada Eita Parecia Que Tava Tudo Travado Parecia Que Tava Tudo Amarrado Tudo Embaraçoso Não Era Mas o senhor está falando Hoje eu estou Desembaraçando Esse negócio E você vai Testemunhar Você vai Aleluia Glória a Deus Testemunhar Daquilo que papai Já está operando Já está trazendo Já está fazendo A glória da segunda Casa vai ser maior Do que a primeira Você recebe A glória da segunda Casa vai ser maior Do que a primeira E você vai ver a honra Vai ver a bênção Chegando Escreve Eu verei a bênção Sim Você vai voltar A sorrir Porque o senhor Te trouxe aqui Nessa live Para lhe dizer Assim Não está perdido Já está acontecendo O que tu pediu O que tu clamou Tem resposta Chegando Como assim Mencionário Mateus Tem resposta Chegando E você vai Aleluia Dar a volta Da virada Você vai dar a volta Por cima Porque quem te prometeu Foi Deus E Deus Ele não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Fiel é aquele Que começou A obra Fiel é aquele Que te prometeu Tu recebe O senhor Está falando Filha Filha Você vai ficar Aleluia Glória a Deus Realizada Porque o senhor Ele chega Para realizar Deus chega Para fazer Com que muitos Aí vejam A tua Benção O teu milagre A tua vitória Porque aqueles Que caluniou Aqueles que Desacreditou Eles vão anunciar Por aí Que você Venceu Tu está recebendo Alguém Por aí Vai ter que Anunciar Que você Venceu Que você Deu a volta Por cima Aleluia Glória a Deus Não existe Caminhos Que não Possam Ser abertos É para alguém Que está aqui Que o senhor Está entregando O senhor Me mostra Caminhos Sendo abertos O senhor Está falando Para alguém Que os caminhos Já estão Sendo abertos E papai Está fazendo Teus caminhos Tu recebe Tem caminho Sendo aberto Tem vitória Acontecendo Deus Vai honrar A tua fé A tua vida Eita Glória a Deus De canta De ser forte Minhas ovelhas Amado e querido Que Deus Está fazendo Para você Não é Para o homem Tem algo Que somente O senhor Pode operar Deus Já abriu Caminho O senhor Ele já Abriu os caminhos Ele já Está mudando A tua vida Viu Filha Alguém vai Segurar Nas tuas mãos Vai olhar Nos teus olhos Com um olhar Apaixonado Com um olhar Diferente Tu recebe Agora Porque um milagre Vai acontecer Em vida Sentimental Aqui nessa tarde O senhor Está me mostrando Um destravar Um desbloqueio Na tua vida Amorosa Eita De canta De canta Aleluia Glória a Deus É forte Filha O que Deus Vai fazer Por você Você pediu Para o senhor Agir na tua vida Sentimental Você até Pediu Para Deus Restaurar Algo E o senhor Está falando Assim Eu estou Indo na tua frente Para te surpreender E para te entregar Eu estou Indo na tua frente Para fazer Com que o teu Milagre Ele Aconteça Tem um milagre Que vai acontecer De uma forma Sobrenatural De uma forma Linda Eu vejo Um milagre Acontecendo De prece Porque papai Está falando Assim Eu tenho Prece Em te honrar E te abençoar E ver você Feliz Salmo 70 Tu recebes A prece A prece A deus Em me livrar A prece A deus E me socorrer Salmo 70 Está chegando Para a tua vida Para nossas vidas O senhor está falando É tempo Que você Apressar O urgente O acelerar Para te ver Vitorioso Meu Deus O senhor acabou De me mostrar Aqui agora Vestes novas Vestes de honra E o senhor Chegando Para cumprir Uma promessa Olha que forte Preste atenção Nessa revelação A carruagem Do rei Ela vai passar No teu endereço A carruagem Do rei Ela vai chegar Na tua porta Aleluia Glória a Deus E você vai entender Eita Meu Deus Eu vejo coisas lindas Acontecendo Coisas novas Chegando Tem alguém aqui Que tu pediu Um direcionamento Uma direção Para Deus Quem foi essa pessoa Olha para cá Minhas ovelhas amadas Querida É forte Brasil escreve Eu creio Tu pediu Uma direção Um direcionamento Para o senhor Quem foi essa pessoa O senhor está falando A covardia A injustiça Não vai te parar A tristeza A traição Não vai bloquear O teu milagre A tristeza A covardia Que fizeram Não vai impedir De você receber Eu vejo Algo sobrenatural Surgindo Acontecendo Hoje Papai está falando Para pessoas aqui Você vai comemorar E você vai Aleluia Glória a Deus Sair Deste deserto De humilhação É muito forte mesmo Eu estou sentindo A presença de Deus Papai está falando Assim Não temas Olha para cá Essa revelação É forte O Brasil Olha Não temas Afronta Não temas A dificuldade Não temas O cenário Não temas A mesmice Porque o senhor Ele muda Deus está tirando Pessoas aqui De baixo Do chão E te colocando Para liderar Por cabeça Porque aleluia Há muito tempo Eu vejo Alguém Fazendo você De tapete E muitas Pessoas Brincando Com os teus Sentimentos Com os teus Sonhos Zompando Torcendo Até para ver Você cair Misericórdia Está repreendido Queridos É desse jeito A pior coisa É a inveja E o mundo Infelizmente Está cheio De gente invejosa Por aí Tem gente Que não quer Ver você Crescendo Como assim Missionário Mateus Tem gente Que te observa Com o olho Mas não Torcendo Ao favor Está entendendo Mas querendo Observar Adivinhar E saber Como é que Você está Tem gente Que observa Não é assim Mesmo Só para Querer saber Se o outro Já conseguiu Já venceu Como é que Está a história Como é que Está a vida Olha para cá Eu vejo Alguém Saindo de cena E papai Te honrando Porque Deus é a justiça E Deus não vai Deixar os perseguidores Prevalecer E ficar nos Teus caminhos Não Papai Não vai Deixar Nada E nem ninguém Ficar como Muralha Diante de você Porque as Muralhas De Jericó Elas Estão Caindo Para o terra Elas Estão Caindo Para o chão As Muralhas De Jericó Essa barreira Que havia Olha Eu vejo Uma barreira Entre você E um sonho E uma barreira Tentando Limitar Você até Percebeu E sente Às vezes Um peso Tem algo Tentando impedir Tem algo Tentando bloquear Mas algo Está sendo Destravado Olha o desbloqueio Acontecendo Olha para cá Minhas Ovelhas Amadas Querida Eu vejo Um desbloqueio Acontecendo E você Comemorando A virada Eu vejo Um destravar Acontecendo E você Comemorando Uma virada Papai Está falando Assim Aleluia Glória a Deus Tem coisa boa Acontecendo Na tua vida Hoje Porque ainda Hoje Tu vai receber Um sinal Ainda Hoje Tu vai receber Uma confirmação Na tela Do teu celular Tu recebe Deus vai usar O teu telefone Para te abençoar E alguém Aqui vai até Comemorar Pulando De felicidade Porque olha O teu celular Vai tocar E você Vai comemorar Uma ligação De vitória Você vai comemorar Uma ligação De honra Você é profética É só para quem Crescer Tu crê Tu já está recebendo Tu já está de posse De vitória Tu crê Minhas ovelhas Amadas e queridas É forte Que Deus vai fazer Contigo Como assim Missionário Mateus O Senhor está no controle De tudo A tua semeadura O teu esforço A tua busca Ela não foi em vão Deus está falando Tem recompensa Tem honra Chegando para as obras Das tuas mãos Tem recompensa Tem honra Tem milagre Acontecendo Deus está falando Eu vou recompensar Ela Papai está falando Filha Eu vou recompensar Você Escreve Eu recebo Filha É muito forte Tem recompensa Chegando Para a tua vida Para a tua história E algo E algo que parecia Impossível Talvez Para nós Para você Às vezes Você olhava Para algo E você achava Que era impossível Jane Rose Eu sou teu fã Deus abençoe Obrigado pelo carinho Vocês são bênção Em minha vida Amém queridos Obrigado pelo carinho De todos Minhas ovelhas amadas Olha para cá É forte Essa revelação Deus traz Milagre E faz Materializar Tem alguém Aqui nessa live Senhor é meu pastor E nada me faltará Salmo 23 Vai acontecer Vai se cumprir As bênçãos Do Salmo 23 Irão te acompanhar Você recebe? Eu vejo Uma materialização Eu vejo Uma realização E você Vai registrar Comemorando Uma bênção No teu nome E no teu sobrenome Tu recebe agora? Como assim Missionário Matheus Eu vejo uma honra Grande Olha para cá Minhas ovelhas amadas Querida Eu vejo um milagre Grande Deixa o teu joinha E o teu like Na live Amém queridos? E você Registrando a bênção Tu vai registrar Esse negócio Você vai registrar Essa bênção Que eu vejo A tua busca Incansável Há anos Quem é essa pessoa? Você está há anos Buscando Por esse milagre Há anos Tu espera Por essa mudança Por essa honra Tem alguém Nessa live Que há muito tempo Você está esperando Por uma vitória Tu está entendendo A revelação Queridos? Tu está entendendo A palavra profética? Sim ou não? Aleluia Você estava buscando Algo há muito tempo E você estava Esperando Por essa bênção A confirmação Da resposta Da vitória Está chegando A tua espera Ela não foi em vão A tua espera Não foi em vão Aleluia O Senhor está falando Para alguém Aqui Aleluia Vai ser grande A virada Que o Senhor Vai fazer acontecer Na tua vida Por você E na tua história Glória a Deus Porque muita gente Olhou para você E tentou fazer você Desacreditar Dos teus sonhos Muita gente Olhou para você Com um olhar Debochado E fez de tudo Para jogar o que? Um balde de água fria Em você Para tentar fazer você Desistir do projeto Eu vejo um projeto Que vai se realizar E vai se concluir Na sua vida E é uma bênção Que vai trazer Honraria Para você Vai trazer Muita coisa boa Deus me mostra Você sendo honrado Sendo colocado Por cabeça E Deus está falando Que vai chegar Vai ser para você Liderar Porque Deus Vai te colocar Por cabeça Para liderar De cabeça erguida As bênçãos Do Senhor Irão te acompanhar Jó 42 Bem eu sei Que tudo Seu podes E que nenhum Dos teus pensamentos Pode ser impedido Olha para cá Minhas ovelhas Amada e querida Deus vai trazer Alegria E cânticos De vitória Para o teu Coração E nos teus lábios Um cântico de vitória Vai acontecer Você vai cantar O hino da vitória E vai sendo Rapidamente Quando você Menos esperar Você já vai Estar cantando Você já vai Estar cantando O hino da vitória Papai está falando Tem surpresa Chegando Tem honra Tem honra Chegando Tem milagre Tem surpresa Tem reviravol Está acontecendo Mesmo Porque a surpresa Já foi preparada Tem surpresa Divina Chegando Filha O senhor está falando Assim Mulher de Deus Homem de Deus Tem surpresa Divina Chegando Porque eu já Preparei O cenário Da tua honra O cenário Da tua exaltação Salmo 23 Preparas Uma mesa De honra Perante Mim Na presença Dos meus inimigos Dos meus adversários O senhor já preparou A mesa de honra Para você Se assentar Tem alguém Aqui nessa live Que o senhor Está falando Sim Filha Você vai se assentar Na mesa de honra Aleluia Glória a Deus E vai ser tremendo E vai ser forte O novo de Deus Está chegando Eu profetizo Que este lugar De vergonha Ficou para trás Este lugar De mesmice Acabou Deus coloca Um baixo No ponto final Papai Está colocando O ponto final Aleluia Nessa humilhação E tu irás Crescer Aonde alguém Falou Que não tinha jeito Minhas ovelhas Amadas e queridas Você que quiser E você que quiser E puder E sentir o toque de Deus De estar abençoando Essa obra Esse ministério Você pode ofertar Através do Pix Que está em destaque Na tua tela Ou você pode ofertar Aqui nessa obra Através do Superchat Aqui nos comentários Amém queridos Escreve aí Eu recebo Olha para cá Minhas ovelhas Amadas e queridas Eu vejo O Senhor Aleluia Movendo E trazendo As coisas Novamente Para o lugar Tem alguém Aqui nessa live Que papai Está falando assim Aleluia Glória a Deus Eu estou colocando Olha para cá É forte Brasil Eu estou colocando As coisas Novamente Para o lugar Salmo 23 Papai Não vai deixar Faltar nada As bênçãos De Deus Irão te acompanhar E você Vai testemunhar É Você vai Testemunhar Da promessa Se cumprindo Do milagre Acontecendo Como assim Missionário Mateus O altar é fértil Papai Está falando Eu vou honrar A tua fé Eu vou honrar Aleluia Glória a Deus E eu vou mostrar Para os fariseus Aleluia Eu vou provar Para os fariseus Eu vou provar Para os teus Adversários Que eu sou Deus Na tua vida Que eu sou Deus Na tua história Tu recebe Queridos Como assim Missionário Mateus O Senhor vai fazer Com que os teus Inimigos Teus adversários Eles vejam A tua honra O teu milagre A tua vitória Se tu crer Deixa o like A tua curtida Amém Vai deixando Minhas ovelhas Amado querido O teu joinha O teu like Aí na live Quem está entrando Aqui agora Amém Deixa aí A tua curtida O teu apoio Nesse ministério Junto Nós somos mais fortes O nome do seu É glorificado Amém Se prepara Porque eu vejo Um grande Reboliço Olha pra cá Eu vejo um grande Reboliço Acontecendo E áreas Da tua vida E áreas Da tua Histórias Que vão ser Restauradas Pelo Todo Poderoso Senhor Senhor me mostra Aleluia Glória a Deus Algo acontecendo Que você Estava pedindo Eita Lavaciria Cantar É forte Brasil Quem é essa pessoa Que você tem feito Um pedido Pra Deus Em secreto Eu vejo Alguém nessa live Que você tem feito Um propósito Que você tem pedido Algo pra Deus Em secreto Quem é essa pessoa E você falou assim Senhor Eu preciso Olha pra cá É forte Eu preciso ver A minha história Sendo mudada Você falou Meu Deus Eu preciso De ver O Senhor Transformando O que você Clamou Em secreto O que você Pediu Pro Senhor Já está Chegando Já está Acontecendo Porque papai Tá falando assim Filho Filha O que é teu Já está Voltando Pra tuas mãos O que te pertence Por direito Já está voltando Pra tua história Tem algo Que está Aleluia Glória a Deus Eita Meu Deus Que coisa forte Brasil Voltando pro lugar E você vai ver O Senhor Assim Virando a página Papai Ele vira a página Ele restitui E ele restaura E tem Aleluia Glória a Deus Uma pessoa Que ela vai te procurar Às pressas E ela vai olhar Nos teus olhos E vai dizer Que não aguenta mais Ficar um minuto Mais afastado Ou longe Tu recebe Eu vejo uma pessoa Que ela não aguenta Mais ficar distante Tem uma pessoa Que ela vai Ela está sentindo A tua falta Tu toma A posse aí Aleluia Glória a Deus Porque o que Deus uniu Ninguém separa O que vem de Deus Eleve Trás paz E dura Entrou uma inveja No meio De vocês E essa inveja Foi a causa Aonde tudo Se desmoronou Né? Aleluia Glória a Deus Não é desse jeito Queridos A inveja Fez com que Tudo se desmoronasse Aleluia E as coisas Saiu do controle E muitas das vezes Você não entendeu O que que estava acontecendo Mas o Senhor Está falando assim Aleluia Glória a Deus Eu sou Deus Que vou na tua frente E eu vou Para te dar vitória Para te dar direção Para restituir E esta inveja Ela não vai prevalecer Essa inveja Ela não vai ficar mais Nos teus caminhos Tu recebe aí Aleluia Glória a Deus A palavra de Deus Nos diz Salmo 46 No versículo 1 Deus é nosso refúgio E fortaleza Socorro E presente na angústia O versículo 11 De Salmo 46 O Senhor dos Exércitos Está conosco Deus e Jacó É o nosso refúgio O Senhor Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Socorro Ei O Senhor Está enviando socorro O Senhor Está enviando Sabe Algo que você pediu Papai está falando assim Eu vou Fazer por você Aquilo que não é Para o homem Viu minhas ovelhas Amadas Que ele tem algo aí Que não é para o homem Tem algo aí Que somente O nosso Deus Ele pode Chacoalhar Sacudir Transformar Fazer E papai está falando Eu já estou Operando E o milagre Que parecia perdido O impossível O impossível Ele vai chegar Ele vai surgir Ele vai acontecer Glória a Deus Você crê Porque o Senhor Está Colocando um basta Nessa vergonha Viu querido Papai já está colocando um basta Nessa vergonha Nessa humilhação Tudo que fizeram Para não deixar você ser feliz Para não deixar você arandar O Senhor está falando assim Eu vou trazer alegria Tu recebe aí A alegria O recurso A providência Porque o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Virá pela manhã Eu vejo Algo inédito Vejo algo inédito Acontecendo Escreve aí Eu recebo Do novo de Deus Recebe aí O novo de Deus Recebe aí O milagre Porque a bênção Do Senhor Ela vai chegar Sobre você Eita Lava-se-feira Cantará a glória A Deus Aleluia Forte Minhas ovelhas Amado e querido O que tu vai liderar Neste lugar O que tu vai liderar Neste lugar É uma coisa nova Deus me revela Você saindo Saindo da humilhação Quem é essa pessoa Deus me revela Você deixando Um lugar de escassez De deserto Prova pra trás Deus me revela Um lugar de deserto Sendo deixado Pra trás E você Comemorando De posse De vitória Escreve aí Eu vou comemorar Minha vitória Escreve aí Eu vou comemorar Minha bênção Coisas novas Firmes e grandes Que tu não sabe O Senhor vai fazer Papai já tá Realizando algo aí Viu Homem de Deus Mulher de Deus Recebe Toma posse Segura aí Papai realiza Algo tremendo E por esses dias Tu irás Comemorar Testemunhar E vai ver Que o Senhor Ele confirma O Senhor Ele tá Operando É o momento De você Saber Que o Senhor Está indo Na tua frente Né Muita coisa Aí tava parado Queridos Pra oferta No ministério Através do Pix Que tá aqui em destaque Na tua tela Amém Tá aqui fixado Aqui na tua tela O número do Pix Pra ofertas Ou através do Superchat Aqui nos comentários Amém queridos Você pode ofertar Dizimar por amor Por carinho Por gratidão Nessa obra Amém Através do Pix Que tá em destaque Fixado aqui na tela Ou através do Superchat Aqui nos comentários Amém O valor Aquilo que Deus Colocar no teu coração Pra ofertar Nesse ministério Amém queridos Nada por obrigação Mas sim por amor Por carinho Por gratidão Amém Se prepara Pra voltar a sorrir Diz o Senhor Salmo 126 Grandes coisas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos alegres Como assim Missionário Mateus O Senhor tá falando A alegria Será inédita A alegria Será grande Porque a palavra De Deus Ela é verdadeira Ela é fiel Ela não volta vazia Ela se renova Cada manhã E aonde ela chega É como a semente Que floresce Tu já tá entendendo Mistério e a revelação Salmos 126 Os que levam A preciosa semente Andando e chorando Colherão Sem dúvida Sorrindo É o tempo Que tu vai colher As bênçãos Sorrindo Você clamou Orou Pediu Você buscou Não foi assim Minhas ovelhas Amadas e queridas Vai valer a pena Tudo que você passou O que você enfrentou Salmos Salmos 126 Você semeou Em lágrimas Você plantou Você creu Você buscou E aquele que busca Enquanto que bate A porta Se abre O que pede Recebe Papai tá falando Eu ouvi a tua voz O teu clamor O senhor tá falando Eu vou fazer O impossível Não é possível E tem gente Que vai passar vergonha Porque te humilharam Tem gente Que vai passar vergonha Sim Porque te humilhou Te maltratou E te pisou Mas esses daí Vão ser os mesmos Que vão ter que ver A tua vitória A tua honra Tem gente Que te perseguiu Tem gente Que te humilhou Vai ter que ver Aleluia Glória a Deus Você sendo abençoado Tu recebe Queridos Salmos 118 No versículo 25 Diz assim a palavra Do senhor Glória a Deus Salmos 118 Versículo 25 Ó senhor Ó salva senhor Nós te pedimos Ó senhor Nós te pedimos Prospera Papai vai fazer O reboliço Papai tá falando Assim Aleluia Glória a Deus Filha Filho Ninguém Ninguém vai impedir Eu vejo Aleluia Glória a Deus Algo Sendo solto E tem Olha Minhas ovelhas Amadas Se preparem Olha pra cá Eu vejo Alguém Aqui nessa live Que você Precisa De uma Vitória Em causas Na justiça Quem é essa Pessoa Não foi em vão Não foi por acaso Que tu entrou Nessa live Aqui A live Da confirmação Da revelação Tem uma vitória Sendo liberada Em causas Na justiça E papai Tá falando Assim Aleluia Glória a Deus Filho O milagre Já está Acontecendo Já está Chegando Tem alguém Aqui nessa live Que o senhor Tá falando Assim Causas Na justiça E a vitória Vai chegar E você Vai comemorar E você Vai saber Que o senhor Está no controle De tudo O senhor Está no controle De tudo O senhor Está no controle Da situação Papai Está no controle Da situação Não temas Porque essa causa Na justiça Ela estava Embaraçosa Estava enrolada E era para tu Ter recebido Já a vitória É uma benção Grande Que está Amarrada Está repreendido Em nome de Jesus Né querido O senhor Está falando Assim Filha Tu irás Dar a volta Por cima E será De Ei Tem gente Nessa live Que o senhor Está falando Assim O momento É esse O momento É agora Eita Deus Eita Deus Forte O momento É esse E o momento É agora De você Aleluia Glória a Deus Sabe Sabe Contemplar Você vai Contemplar De algo Novo Quem é Essa pessoa Você precisa Olha Vai ter virada Na causa Glória a Deus Aleluia E a glória E a glória Da segunda Casa Ela vai ser Maior Do que A primeira Deus está Falando para Pessoas Aqui nessa Live Filha Filho Já preparei O cenário Da tua Exaltação O cenário É Aleluia Deus Já preparou Mulher de Deus Homem de Deus O cenário Da tua Honra Da tua Exaltação E você Te surpreender E amanhã Você vai Se alegrar Com um Repolício Com uma Vitória Eu vejo Alguém Aqui nessa Live Preste Atenção Que ao decorrer Desta Semana O senhor Está falando Assim Filha Filho Ao decorrer Dessa Semana Olha para cá Presta Atenção Meu Deus Que coisa Forte Brasil Estou até Arrepiado Com essa Revelação Vai ser Uma semana Nova De vitória De conquista É forte Minhas Ovelhas Amadas E querida Ainda Nessa Semana Recebe Toma Posse Homem de Deus Mulher De Deus Minhas Ovelhas Lindas E amadas Ao decorrer Dessa Semana Você vai Comemorar E você Obrigado Obrigado Por ofertar Através Superchat Amém Irmã Lili Deus Abençoe Obrigado Pela tua Oferta Nesse Ministério Nessa Obra Missionário Deus Me mostrou Que Que fizeram É isso Que fizeram Coisa melhor Para mim Do que Danilo Feliz Dia de Graças De Deus Amém Irmã Lili Deus Abençoe Obrigado Conte Que Nossas Orações Amém Glória a Deus Não entendi Aqui Deus Abençoe O senhor Tá falando Assim Falta Pouco E você Vai Receber Três Bênçãos Olha Pra cá Minhas Ovelhas Amadas Queridas Olha Essa Revelação Que Forte Olha Pra cá É forte Essa Revelação Eu vejo Você Recebendo Três Bênçãos Através De uma decisão Eu vejo Três Bênçãos Deus Me mostrou Que Danilo Não é Benção Pra minha Vida Amém Lili Bernadette Se o senhor Mostrou Então É melhor Abrir mão Amém Porque o senhor Te mostrou Pra você Diretamente Então É melhor Você Abrir mão E deixar De lado E Deus Vai preparar Alguém Melhor Pra sua Vida Amém Conte Que as Nossas Orações Olha Pra cá Tem Três Bênçãos Chegando Pra você E você Saindo Do meio De uma Parentela Invejosa Quem é essa Pessoa Olha pra cá Brasil É forte Olha pra cá Essa revelação É forte Eu vejo Pessoas Aqui Nessa Live Que você Tá passando Sufoco Uma luta Com pessoas Invejosas Da própria Parentela Próprio Sangue Própria Família Quem é essa Pessoa E você Não Tá Mais Aguentando Essa Situação Deus Tá Falando Que ele Vai dar Um Basto E vai Te Exaltar No Meio Deles E Essas Três Benças Que tá Chegando É Uma Delas É Isso É Deus Te Exaltando E Te Arrancando Sendo Honrado No Meio Dessa Parentela Porque É um Ninho De Víbora Queridos Eu Vou Entregar Revelação Eu Vou Entregar A Palavra Revelada Viu É um Ninho De Víboras A Qual Nem Você Tá Suportando Mais Não É Queridos Misericórdia Não É Porque É Família Que Todos Querem O Nosso Bem Sabia Tem Muita Gente Por Aí Por Aí Afora Que Quer Romantizar Tudo Romantizar Família Né Queridos Infelizmente Era Pra Ser Mas Não É Nem Toda Família Quer Ver A Gente Bem Os Irmãos De José Né Os Próprios Irmãos Tentou Destruir José E Você Tá Passando Uma Dificuldade No Meio Da Tua Parentela Pessoas Que Querem Te Engolir Vivo Tá Repreendido Eita Aleluia Glória a Deus Pessoas Da Própria Parentela Que Quer Ver Você Sem Nada E O Senhor Tá Falando Que Ele Vai Te Tirar Daí Veja Tua Vitória O Teu Milagre Obrigado Irmã Eli Bernadeli Por Oferta Aqui Através Superchat Amém Deus Abençoe Obrigado Pela Oferta O Senhor Tá Falando Que Tem Alvoroço Acontecendo Olha Que Coisa Forte Minhas Overezas Amadas Queridas Como Assim Missionário Mateus Tem Um Alvoroço Grande Como Assim Missionário Mateus Chegando Pela Chegada De Uma Honra Uma Vitória Olha Pra cá Está Chegando E Vai Ser Aquela Chegada Sabe Quando a Gente Fica Esperando Há Muito Tempo Por Algo E Você Fica Ali Sonhando Admirando E Você Fica Admirando E Sonhando Por Essa Benção Você Há Muito Tem Admirado Sonhado Esperado Por Esse Milagre Quem É Essa Pessoa Você Tem Sonhado Por Essa Benção Esperado E Os Que Confiam No Senhor Serão Com Condição Que Não Se Abalam Mas Permanece Para Sempre Você Não Vai Ser Abalado Você Não Vai Ser Atingido Deus Vai Te Honrar De Cabeça Erguida Neste Lugar Aonde Tu Não Foi Valorizada Filha Aonde Você Não Foi Reconhecida Do Jeito Que Era Pra Tu Ser Honrada Reconhecida Eu Vejo Um cenário Uma Situação Aonde Você Se Esforçou Se Doou Fez Muito Pra Alguém Mas Você Não Tá Sendo Valorizado Você Não Tá Sendo Reconhecido Não É Assim Que Tá Acontecendo Papai Me Mostra Você Sendo Honrado Deus Abençoe Rogério Loureiro Deus Abençoe Chegou A tua Oferta Aqui No Px No Pix Deus Abençoe Você Fez Muito Por Alguém Mas Você Não Está Sendo Reconhecido Não Está Sendo Valorizado Ao mesmo Tempo Você Tá Se Sentindo Como Até Cansado Porque Você Não Tá Vendo Nada Acontecendo Não Tá Vendo Sinal Não Tá Vendo Resposta Nem Retorno E Uma Pessoa Que Eita Meu Deus Uma Pessoa Que Fez Até Você Chorar Através De Uma Injustiça Uma Traição Entendeu Eita Eu Vou Entregar Revelação Tem Pessoas Aqui Nessa Live Que Você Foi Traído Por Pessoas Que Tu Achava Que Era Teu Amigo Mas Deus Vai Fazer Justiça Acontecer Por Você Olha A Justiça De Deus Chegando Olha A Justiça Do Senhor Acontecendo Papai Tá Falando Assim Tu Não Vai Ser Prejudicado Tu Não Vai Se Passar Não Homem De Deus Recebe Mulher De Deus Filha Papai Já Está Trazendo Justiça Ao Teu Favor Essa Pessoa Se Levantou Com Traição Com Ingratidão Com Covardia E Simplesmente Correu Se Afastou Te Deixou Aí Achando Que Tu Iria Ficar No Prejuízo Alguém Que Você Investiu Muito E A Pessoa Te Virou As Costas Te Deixou Abandonada Eita Glória A Deus Deus De Milagre Deus Forte Deus Está Quebrando Esse Mal E o Senhor Está Falando Assim Alguém Vai Sair De Sena Dos Teus Caminhos Com Falsidade É Aleluia O Senhor Está Falando Que A Ingratidão Vai Sair Dos Teus Caminhos Tu Crê Porque Não Vai Ficar Para Atrapalhar Não Se For Para Atrapalhar O Senhor Vai Afastar Tu Recebe Se For Para Afastar Se For Para Atrapalhar O Senhor Vai Afastar O Senhor Me Revela Aquilo A Vacida Cantará Recebe Minha Ovelhas Amada Querida Um Atrapalho Saindo Dos Teus Caminhos Porque O Senhor Não Vai Deixar Tu Ser Prejudicado O Senhor Não Vai Se For Gente Aí Na Intenção De Prejudicar Papai Vai Afastar Porque Só Vai Ficar Permanecer Contigo Do Teu Lado Pessoas Que For Benção Pessoas Que For Para Você Crescer Junto Tá Entendendo Aleluia Glória a Deus Senhor Tá Falando Para Alguém Aqui Nessa Lava Eu Vou Te Dar Um Crescimento Tu Tá Entendendo A Revelação Eu Vou Te Dar Um Crescimento Pega Agarra E Toma Posse Porque Você Precisa De Se Levantar Aí Eu Vejo Você Precisando De Deus Te Levantar De Você Ser Honrado De Eita Que O Senhor Tá Falando Eu Viro A Página Eu Mudo E Eu Restituo Eu Vou Restaurar Esse Cenário Que Parecia Seco Um Deserto Que Tu Se Encontrava Há Muito Tempo Vai Deixar Um Teu Like Na Live Amém Queridos Deixa Teu Like Na Live Aqui Em cima Nos Três Pontinhos Clica Aí Deixa O Teu Like Amém Olha Pra Cá O Senhor Ele Faz O Teu Deserto Florescer Olha Pra Cá Olha Que Forte Queridos Deixa O Teu Like Tá Curtido Se Tá Falando Pra Alguém Que Eu Você Passou Por Uma Afronta Terrível Por Esses Dias Alguém Aqui Nessa Live Tu Foi Afrontada Por Esses Dias E Você Até Chorou Mas Olha O Que O Senhor Manda Lhe Dizer Assim Filha Homem De Deus Não Chora Não Não Chora Não Porque Deus Tá Vendo Tudo Glória A Deus O Senhor Está Vendo Ele Está No Controle E Essas Lágrimas Que Alguém Achou Que Você Iria Chorar Sendo Humilhado Essas Lágrimas Vão Se Transformar Em Honra Na Tua História Essas Lágrimas Vão Se Transformar Em Honra Na Tua Vida Filha Recebe Aí Minhas Ovelhas Amadas E Querida Como A Se Missionário Mateus O Senhor Ele Já Coleu Essas Lágrimas Tu Recebe Papai Já Coleu Essas Lágrimas E Elas Vão Se Transformar Em Honra Na Tua Vida Alguém Achou Que Iria Te Pisar Alguém Achou Que Tu Iria Chorar De Tristeza Tá Repreendido Né Tu Não Vai Chorar De Tristeza Não Tu Vai Chorar De Alegria Tu Vai Chorar De Felicidade Comemorando Sendo Honrado E Exaltado Porque O Teu Crescimento Vai Incomodar Mesmo Invejosos Fariseu Mas Filha Não temas Não Homem De Deus Quem Te Prometeu Garante Quem Te Prometeu Foi Deus E A Promessa É De Deus Não Assim A Promessa Está De Pé E Todos Esses Que Tentou Te Atrapalhar Esses Todos Que Tentaram Ver Você Pra Baixo Não Foi Eita Glória Deus É Forte Brasil De Longe Verão O Teu Sucesso De Longe Verão A Tua Colheita De Longe Verão A Tua Prosperidade A Tua Honza A Palavra De Deus Nos Diz Que Deus Levanta Do Muturo Necessitado Põe Assentado No Meio Dos Grandes No Meio Dos Príncipes Se Preparo Pra Honra No Teu Senado Pra Exaltação Você Precisa O Senhor Tá Falando Eu Chego Pra Exaltar Tua História O Senhor Chega Pra Exaltar Você Com Honra Eita De Cantos É Forte Você Vai Se Destacar Papai Tá Falando Pra Alguém Assim Filha Filho Você Vai Se Destacar E Você Vai Entender Que O Senhor Está No Controle Escreve Deus Está No Controle Da Minha Vida O Senhor Tá Falando Assim Aleluia Glória a Deus Não Fique Preocupado Não Aí Tem 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 Que Fica Alvoracado Desesperado E Eles Querem Atacar A Gente E Eles Querem Atacar A Gente De Todas as Formas Como Com Mentira Com Calúnia Com Palavras De Maldição Tu Tá Entendendo A Revelação Tem Gente Que Inveja A Gente Né E Eles Não Conseguem E Eles Querem Fazer Como Eles Querem Parar A Gente Caluniando Intimidando Inventando Mentiras É Queridos É Forte Brasil Que Deus Tá Derramando Que O Senhor Tá Te Entregando Aqui Nessa Live Hoje Mas A dor Da Calúnia Da Afronta Da Rejeição Não Vai Te Entristecer Não Porque Vai Ter Crescimento É Igual Fermento Quanto Mais Falarem De Você Mais Verão Teu Crescimento Neste cenário Astuto Tem Gente Que É Astuto E Ele Vem Com Palavras Pra Querer Atacar A Gente Eita Deus Forte Deus Vivo Pra Querer Destruir O Outro Com Palavra Com Calúnia Com Mentira E Tem Gente Que Tem Feito Isso Com Você Te Caluniado Te Afrontado Te Entristecido Com Palavras Mas Há poder No Sangue De Jesus Pra Te Dar Vitória Porque Ninguém Pode Impedir De Você Alcançar Aquilo Que O Senhor Já Tem Reservado Pra Tua História Se Eu Tá Falando Assim Filha Filho Você Já Tá De Posse De Vitória Você Já Tá Com A Tua Benção Em Mãos Você Já Tá Aí Sendo Honrado Exaltado Eu Vejo Alguém Nessa Live Olha só Deus Acabou De Me Entregar Essa Revelação Agora Se Você Não Tem Você Vai Ter Se Você Tem Você Vai Ter Uma Melhor Recebe Que é Profético Que é Forte Deus Deus Mostra Uma Casa Nova Uma Casa Linda E O Senhor Te Dando Esse Esse Presente Tu Tá Recebendo Aí Tu Tá Tomando Posse O Senhor Me Mostra Uma Casa Muito Bonita E Você Entrando Dentro Dela Segurando A Chave Da Vitória Eu Vejo Alguém Aqui Nessa Live Segurando A Chave Da Vitória Eita Glória Deus É Muito Forte Estou Arrepiado Queridos Como Assim Missionário Mateus O altar É Fértil E O Senhor Te Concede A Benção E Um Milagre Tem Pessoas Que Vai Ficar De Queixo Caído De Boca Aberta E Não Vai Pra Conseguir Esse Milagre Bem Eu Sei Que Meu Redentor Vive Por Minha Causa Ele Se Levantará Papai Chega Com Honra Com Justiça Com Vitória Ele Vira Página Ele Vira O Cenário Glória a Deus E Ele Vai Te Dar Esse presente Até Eu Estou Recebendo Queridos Até Eu Estou Tomando Posse Viu Porque Eu Moro Com Meus Pais Ainda Tudo No Tempo De Deus No Tempo Certo Moro Com Meus Pais Ainda Mas Até Eu Estou Recebendo Desse Presente Dessa Vitória Recebe Aí Também Queridos Recebe Aí Minhas Ovelhas Amadas E Querida Exaltação A Honra Prosperidade Se Presente Uma Casa Nova Uma Casa Linda E É Forte Na Humildade Deus Te Honra Na Humildade Deus Vai Te Exaltar Na Humildade Deus Vai Te Levantar Vai Te Fazer Prosperar Eu Vejo Teus Caminhos Sendo Aberto O Senhor Te Prosperando O Senhor Te Entregando Uma Benção É Querido Porque Ninguém Sabe Da Nossa História Ninguém Conhece As Lutas Ninguém Conhece Os Desertos As Lágrimas Que O Outro Passa E Eu Vejo Você Passando Muito Deserto Muita Luta Muita Dificuldade Eu Vejo Você Passando Você Já Passou Já Viveu Muitos Desertos E O Senhor Tá Falando Assim Eu Contemplei Aleluia Glória a Deus Eu Contemplei O Que Você Passou O Senhor Viu Tudo Que Você Passou E Deus Tá Falando Assim Agora Eu Vou Reverter A Situa Eu Vou Reverter O Quadro Eu Vou Lhe Honrar Eu Vou Lhe Exaltar Porque Porque Glória Da Segunda Casa Vai Ser Maior Do Que A Primeira Toma Posse Recebe Porque O Nosso Deus É Dono Do Ouro Da Prata Deus Ele é O Dono Do Ouro E Da Prata Deus Abençoe A todos Que estão Ofertando Aqui Nessa Obra Amém Queridos Obrigado Pelo Carinho De Todos Amém Vocês Que estão Ofertando Aqui No Ministério Na Obra Deus Abençoe Obrigado Amém E Aqueles Que Não Podem Ofertar Que Deus Abençoe Do Mesmo Jeito Amém Queridos Possa Abrir Grandes Portas Para Sua Vida Amém Glória a Deus Queridos O Senhor Ele É a Tua Força Ele É Contigo Sabe O que O Senhor Está Falando Para Pessoas Aqui Nessa Live Essa Peleja Não É Tua Essa Peleja É De Deus Olha Só Que Forte Minhas Ovelhas Amadas Querida Essa Peleja Ela É De Deus E É O Senhor Que Vai Na Tua Frente Pelejando Olha Para Cá É Forte Mesmo Papai Está Na Tua Frente Para Despedaçar Conjugo Abrir Teus Caminhos E Te Entregar Uma Vitória Especial Eita Meu Deus Que Coisa Linda Que Coisa Abençoada Que Está Hoje Essa Live Todos Os Dia Mas Hoje Está Diferente Papai Me Mostra Uma Novidade E O Senhor Ele Vai Lá Na Tua Frente Vai Guerreando Vai Pelejando E Vai Abrindo Os Caminhos Vai Abrindo As Portas Escreve Aí Deus Vai Me Trazer Um Milagre Minhas Ovelhas Amadas E Como Assim Missionário Mateus O Senhor Já Está Trazendo O Senhor Já Está Trazendo E Está Trazendo A Resposta Tem Alguém Nessa Live Papai Já Está Trazendo A Tua Resposta A Confirmação Você Pediu Você Clamou Você Falou Com Deus Senhor Preciso Desse Milagre Essa Benção Quem É Essa Pessoa Eu Vejo O Senhor Te Concedendo Um Milagre Que Você Há Muito Tempo Pediu Para O Senhor Aleluia Glória a Deus Papai Está Falando Se Não Existe Amarras Ou Impossível O Nosso Deus É De Possibilidades Deus Deus Mostra Que Possibilidades Aí E Algo Tornando Possível E Algo Chegando Para Tua História Para Tua Vida Papai Está Falando Assim Não Temas Aleluia Glória a Deus Porque Você Vai Aleluia Sim Se Levantar E Você Vai Dar A Volta Por Cima Lembra Aquele Milagre Urgente Que Você Pediu Papai Me Mostra Aqui Que Ele Já Está Concedendo Esse Clamor Esse Pedido Que Você Fez Tem Alguém Aqui Na Live Que Você Fez Um Pedido Para O Senhor Olha Para Cá Minhas Ovelhas Amadas Queridas Você Pediu Um Milagre Urgente E O Senhor Está Falando Assim Agora Eu Chego Para Cumprir Para Fazer Aleluia Glória A Deus Vai Ser Inédito Vai Ser Surpreendente Vai Ser Novo Vai Ser Além Do Que Você Pediu Vai Ser Além Do Que Você Imaginou Ninguém Pode Apagar A promessa Que Há Em Você E A Promessa Ela É De Deus A Palavra Do Senhor Nos Diz Aqui Queridos Em Salmo 92 Versículo 12 Diz Assim A Palavra De Deus Salmos 92 Versículo 12 O Justo Florescerá Como a Palmeira Palmeira E Crescerá Como o Cedro No Livro Toma Posse Os Que Estão Plantados Na Casa do Senhor Aleluia Florescerão Nos Átros Do Nosso Deus Na Velhice Ele Andarão Frutos E Serão Viçosos Para Anunciar Que O Senhor É Reto Ele É Minha Rocha Ele Não É Justiça Deus Está Falando Para Alguém Assim É Um Tempo Que Tu Vai Florescer Eita Glória a Deus É Um Tempo Que Você Vai Glória a Deus Andar Para Frente Eu Vejo Alguém Aqui Nessa Live Que Você Vai Andar Para Frente Tu Irás Florescer Tu Irás Testemunhar Eita Glória a Deus Descanto Me Canto Da Benção Escreve Nos Comentário Eu Vou Testemunhar Da Minha Honra Glória A Deus Aleluia Porque Filha Não Está Perdido Não A Vitória É Tua O Milagre É Teu Nome De Jesus O Milagre Chegou O Milagre Chegou Coisa Tremenda Ninguém Vai Mais Te Maltratar Ninguém Mais Vai Ninguém Vai Ninguém Vai Te Humilhar Aleluia Deus Está Falando Assim Eu Não Vou Deixar Você Ser Humilhado Não Papai Não Vai Deixar Você Ser Pisado Por Pessoas Que Acham Que Tem Mais Do Que Nós Não Sabe Querido Aquelas Pessoas Que Que Acham Que É Melhor Do Que A Gente Gosta De Querer Humilhar O Outro Tem Pessoas Aqui Nessa Live Ele Isa Hello Tem Pessoas Que Acham Que É Melhor Do Que A Gente Né Querido E Quer Pisar No Outro Tem Gente Que É Desse Jeito É Astuto Né Sujo Mesmo Acha Que Tem Um Pouco E Acha Que Pode Pisar No Outro Mas Papai Tá Falando Assim Aleluia Glória a Deus Filha Filha O que É Teu Ninguém Toca Olha Deus Deus Te Te Honrar Na Presença De Muita Gente Que Te Humilhou Espalhou Por Aí Que Não Iha Acontecer Né Porque Tem Pessoas Por Aí Minhas Ovelhas Amado Querido Que Até Espalhou Aleluia Que Até Espalharam Que Você Tava No Chão No Fundo Do Poço Né Misericórdia Né As Pessoas São Muito Cruéis Tem Gente Que Sente Prazer Renunciaram Por Aí Que Já Tava Perdido Tá Repreendido A Poder No Sangue De Jesus Mas A Tua Vitória É Certa Tua Vitória Grande Mas A Tua Vitória É Grande A Tua Vitória É Certa Os Que Te Pisaram Deus Vai Te Arrancar De Pacho Coloca Por Cabeça Pra Liderar Deus Te Arranca Do Fundo Sabe De Baixo Do Poço E O Senhor Vai Fazer Com Que Te Humilhar É O Senhor Tá Falando Assim Filha Filho Os Que Te Humilhar Verão A Tua Vitória Os Que Te Humilhar Os Que Te Maltrat Os Que Te Pisaram Verão Que Você Tem Um Deus Lindo Grande Poderoso Que Te Abençoe Te Honra Sabe O que Deus Tá Falando Pra Pessoas Aqui Nessa Live Eu Vi A Tua Semeadura Eu Vi A Tua O Teu Esforço A Tua A Tua Tua E No Muito Senhor Vai Te Colocar Recebe Toma Posse Queridos Tem Alguém Aqui Nessa Live Que Deus Viu Tua Semeadura O Te Esforço Tuas Sementes E papai Tá falando Assim No muito Eu vou Te Colocar E Você Vai Entender O Negócio Aí Viu De Quem Que Essa Revelação Papai Vai Te Colocar No Muito E Papai Já Está Desamarrando A Tua Vida Tua História Que Tava Embaraçosa Teia De Aranha Espinho Muito Embaraço E Deus Tá Te Colocando No Muito A Mesma Boca Caluniadora Que Se Abriu Pra Te Caluniar Pra Agrejar Não Vai Prevalecer A Mesma Boca Caluniadora Vai Se Arrepender Vai Se Dar Mal E Vai Ter Que Ver O Senhor Te Dando Vitória Te Honrando Viu Aleluia Glória Deus Recebe Brasil Recebe Minhas Ovelhas Amadas Queridas Porque Salmo 23 Senhor É o meu Pastor E nada Me faltará Deus Está Trazendo Vitória Recurso Milagre E papai Não Vai Deixar De Faltar Nada Tem Alguém Nessa Live Não Se Preocupa Porque O Senhor Já Tá Dando Vitória Escreve Aí Deus Já Está Me Entregando A Minha Vitória E A Minha Benção Amém Glória Deus Queridos Até Que O Senhor Me Entrega Deus A Todos Fiquem todos Na Paz Do Senhor Jesus Compartilhe Essa Live Amém E todos Que Abençoaram E ofertaram Nesse Ministério Nessa Obra Obrigado Pelo Carinho Queridos Amém Obrigado Pela Tua Oferta Pela Tua Semente Obrigado Pelo Carinho De Todos Amém Se inscreve No canal E ativa Sininho De notificações Na opção Todas Deus Abençoe Amém